Música Ele faz lembrar o bravo Josué Com a arca do conceito do jornal Ele seguiu com destino a Jericó E o Senhor deu a mesa em suas mãos Ele seguiu com destino a Jericó E o Senhor deu a mesa em suas mãos Música Me faz lembrar o grande general Que mergulhou sete vezes no Jordão Sai o curado de sua enfermidade Seguiu contente com seu grande avalão Sai o curado de sua enfermidade Seguiu contente com seu grande avalão Música Lançou a capa de Elias E as águas se abriram Ele gritou Olha as casas Adeus de Elias Lançou a capa E as águas Se abriram Música O certo varão Perguntou a Jesus Dizendo o bom mestre Dizendo o bom mestre O que devo fazer Para herdar a vida eterna Eu te pergunto o que devo fazer Vende o que tens e reparte com os pobres E tu terás E tu terás alegria em viver Música O jovem lindo ficou muito triste Pois possuía ele muitos bens Era milionário Ele tudo tinha E não ia ele partir com os pobres O jovem rico partiu tão depressa Ninguém mais ouviu Nem sequer do mestre Nem sequer do mestre Nem sequer do mestre Ele desperdiu Jamais eu aceito um conselho louco Este homem é dono onde já se viu Repartir com os pobres a minha fortuna Partiu tão depressa Ninguém mais ouviu O jovem rico ficou muito triste Pois possuía ele muitos bens Era milionário Ele tudo tinha E não ia ele partir com ninguém Então Jesus Cristo disse aos seus discípulos Este jovem rico ficou muito bom Este jovem rico seus bens não deixou Quem não deixar Pai, mãe e filho Marido e mulher É vir após mim Jamais entrará Na minha cidade Na minha cidade Calçada de ouro Jamais eu aceito Jamais eu aceito um conselho Você que é rico Não fique triste Pois Jesus Cristo te ama também O que tu precisa é nascer de novo Para ir morar com ele O que tu precisa é nascer de novo O que tu precisa é nascer de novo O que tu precisa é nascer de novo No princípio Jesus era o verbo E o verbo estava com Deus No princípio Jesus era o verbo E o verbo era Deus E o verbo habitou entre nós Até hoje ouvimos sua voz E o verbo habitou entre nós E o verbo habitou entre nós Até hoje ouvimos sua voz Deus prometeu a Israel De mandar o seu filho ao mundo Para tirar o primeiro Estabelecer o segundo Jesus Cristo morreu no madeiro É só ele quem tira o pecado do mundo Jesus Cristo morreu no madeiro É só ele quem tira o pecado do mundo Jesus por nós sofreu Jesus por nós morreu Na cruz foi crucificado Combatendo com o pecado Meu amigo se entrega a Jesus Pela sua promessa Ao céu nos conduz Meu amigo se entrega a Jesus Pela sua promessa Ao céu nos conduz É só ele quem tira o pecado do mundo Jesus opera milagres e cura qualquer doença Curou mudos, curou sonhos, curou cego de nascença É Jesus Cristo poderoso, é o Deus hoje e potente É o mesmo ontem e hoje, e será eternamente Jesus opera milagres e também faz maravilhas Ressuscitou em ventana, o morto de quatro dias É Jesus Cristo poderoso, é o Deus hoje e potente É o mesmo ontem e hoje, e será eternamente Jesus operou milagres e curou muitos doentes Foi lá em Cafarnaum, que deu vida a muita gente É Jesus Cristo poderoso, é o Deus hoje e potente É o mesmo ontem e hoje, e será eternamente É o mesmo ontem e hoje, e será eternamente Olho para os céus Vejo as nuvens Alembro que Jesus vai rodar De alegria minha alma canta Aleluia Olho para os céus Ponho a meditar Sei que meu Jesus Não tarda a voltar Ele prometeu O seu povo Vim buscar Ele prometeu O seu povo Vim buscar Breve ouvirei Os céus Alaridos Jesus Breve vem Nos buscar Os anjos Cantando Os anjos Aleluia Olho para os céus Contemplo Meu Jesus Há séculos Há séculos passados Morreu por nós na cruz Por isso eu canto Vem Senhor Jesus Por isso eu canto Vem Senhor Jesus Amém 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 Pong Amém mam Amém 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 Música Moisés, varão poderoso, o mar vermelho abrindo, Josué, homem valente, a terra pôs o rio, Elias, homem de Deus, orou e o fogo caiu, mas Jesus, o Nazareno, foi quem nos erguiu. Ele é um homem valoroso, o Jordão atravessa, Davi, quando criança, o gigante derrubou, Isaías, grande profeta, de Cristo prometizado, mas somente Jesus Cristo é o nosso Rebeitor. Dali é o homem temente, três vezes por dia, João na ilha de Pátio, teve uma linda visão, Paulo sobra bastante, por causa do povo que está, mas Jesus dá no calvário, quem nos deu salvação. Amém. 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 O Senhor me amou com um amor profundo Me tirou do terrível mundo Em minhas mãos segurou O novo cântico colocou em minha boca A minha alma que vivia louca Hoje canta uma canção de amor Tua canção de amor Eu irei cantar As canções profanas Já deixei pra lá Vou cantar com sãs desta nova canção Eu irei cantar Eu irei cantar O Senhor nos levará para um lar formoso Onde está o todo poderoso Que criou a terra, céu e o mar Lá estão os profetas e apóstolos queridos Que venceram e não foram vencidos Vamos encontrá-los No eterno lar Uma canção de amor Eu irei cantar As canções profanas Já deixei pra lá Vou cantar com sãs desta nova canção No eterno lar No eterno lar Na estação Lá bem-vindo tem Cotinho de branco E o maquinista É o Espírito Santo Ele não atrasa Ele vem não Quem tiver bagagem Vai ficar de fora Venha meu amigo Venha sempre embora Vamos ver Jesus No reino da glória Nesta plataforma É a Santa Igreja E a estalagem Vem ao Senhor Jesus Venha meu amigo Tu não paga nada Jesus apagou Por ti na cruz Ele não atrasa Ele vem não Quem tiver bagagem Vai ficar de fora Venha meu amigo Venha sem temor Vamos ver Jesus No reino da glória No reino da glória Tudo aqui é tão bonito Cheio de encantos mil Eu contemplo Eu contemplo As cascatas Nas baixadas Os grandes rios Eu contemplo Do meu filamento Neste lindo céu de aqui Eu contemplo As grandes matas Do meu querido Brasil Eu contemplo Vejo meu Brasil querido Contemplo Coatado por rodofias Vejo os homens escutados Da nossa engenharia Vejo a obra do metrô Uma grande maravilha Vejo a igreja de Deus Desenco e a tria Vejo a nossa medicina Lutando em favor das vidas Pela nossa humanidade E pela pátria querida O homem pode crescer Em suas filosofias Mas o meu Jesus querido É pai da sabedoria É pai da sabedoria Deixei pra trás Meus velhos amigos Talvez de mim eles não lembram mais Faz muito tempo que isso passou Eu que se passa não se volta ao ar Hoje me releiro do passado triste Quando eu vivia longe do altíssimo Não tinha paz Não temia Deus E nem conhecia o amor de Cristo Não temia Deus E nem conhecia o amor de Cristo E nem conhecia o amor de Cristo Não temia Deus E nem conhecia o amor de Cristo Quero dizer-te agora Que a qualquer hora Jesus vai morrer Devemos tomar cuidado E estar preparados para não ficar Sinta alegria na alma Quando eu amo ao Senhor Falo com convicção Pode vir Jesus Preparado estou Vem a qualquer momento Como relâmpago e levará os seus Para a Padua querida Terra prometida Onde está meu Deus Quero ver todos os profetas Até mesmo o Abraão Quero ver Paulo cantando Junto com as filhas Aquela canção Vem a qualquer momento Deixei pra trás meus velhos amigos Talvez de mim eles não lembram mais Faz muito tempo que isso passou Eu que se passa não se volta Hoje me relembro do passado triste Quando eu vivia longe do altíssimo Não tinha paz, não temia Deus E nem conhecia o amor de Cristo Breve vou rever meus velhos amigos Que no passado já sofreu comigo Vou dizer a eles saia do perigo Aceite Jesus no verdadeiro amigo Hoje me relembro do passado triste Quando eu vivia longe do altíssimo Não tinha paz, não temia Deus E nem conhecia o amor de Cristo Não tinha paz, não temia Deus Eu que både nem conhecia o amor de Cristo